Doutor João De muitas proezas De rei do laço Foi apelidado Os boiadeiros São seus amigos E os trofeiros Também são Sua fama de bom cavaleiro Começou foi na ocasião Que ao lado De João Gargalá Seu parceiro Seu amigo, irmão Nas arenas dos grandes rodeios Foi se sagrando O campeão Com seu cavalo Quarto de milha Que por Alicã Foi batizado Foi campeão por catorze vezes São catorze troféus Já ganhados No gatilho Doutor João De rei também Já foi chamado Na arena Faz tiro ao alvo Correndo a cavalo Não dá tiro errado É o lendário É o lendário zorro paulista Do Interlagos Em nossa cidade Ídolo das moças Apaixonadas Homem de responsabilidade Homem de responsabilidade Herói do faroeste brasileiro Homem franco Que fala a verdade Doutor João Aqui vai meu abraço E que Deus te dê Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades O que é isso?